Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre decoração de Natal. Isso mesmo, olha que legal, incrível que ficou essa decoração que eu fiz aqui no meu quarto. O que vocês acharam? Ela é bem simples, rápida de se fazer, baratinha e você encontra em qualquer lugar. Isso mesmo. Essa daqui eu comprei aqui numa lojinha da minha cidade mesmo, muito barata, custou no máximo uns 4 reais, 5 reais. Aí já tinha o pisca-pisca também, que era de alguns anos atrás, que aí eu coloquei. E aí eu peguei e tirei algumas fotografias da minha filha de Natal e pintei o pregador de vermelho, pra ficar bem natalina mesmo. E alguns enfeites eu já tinha também aqui em casa e acabei colocando aqui no quarto. Eu espero que vocês tenham gostado dessa decoração linda e rápida e fácil de se fazer. Então, se vocês querem saber como eu fiz, acompanhem o vídeo aí, ok? Materiais que iremos utilizar, balinhas de Natal tamanho pequeno, pregador, pisca-pisca, serpentina natalina, fita dupla face e fotos. Em cada local que eu iria colocar a serpentina de Natal, eu coloquei duas vezes a fita dupla face, para dar suporte necessário para não cair a decoração. Antes de colocar a serpentina natalina no local da decoração, eu enrolei o pisca-pisca sobre ela, para ficar mais fácil na hora de decorar. E assim, fui colocando a serpentina natalina em cada local que eu coloquei a dupla face. Porém, para deixar bem mais forte, coloquei a fita dupla face mais uma vez por cima da serpentina natalina. E agora é a hora das bolinhas. Ela já vem com uma fitinha, então eu só passei em volta da serpentina natalina e dei um nozinho. Hora do pregador. E aí, é só colocar umas fotos, como você quiser. Use sua imaginação. E para finalizar, troquei os brinquedos por peças natalinas. Música 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 Viu gente como é muito simples de se fazer essa decoração incrível Então espero que vocês tenham gostado Compartilhe esse vídeo Curte o vídeo E se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito Ok? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!